Bom dia, gente. Agora são 6 e 12 da manhã. Hoje é dia 3. Estou aqui me arrumando, esperando Lara, Biel, Manoel já tá aqui em casa e Rebeca. Hoje vamos descer pra EDC de carro. Vamos estar servindo a edita da adoração no Jeep. E vou gravar assim logo da viagem e da missão pra vocês irem acompanhando a gente. Já tem um ano que a gente foi lá e dessa vez eu vou gravar pra vocês acompanharem a gente de novo mais uma vez em mais o Jeep. Vem comigo! Vem comigo! Cara de sono, minha gente. Meu Deus. Tô comendo de sono em meu look. Calça verde. Ai, gatinha preta. Agora a sandália. Porque eu prezo muito mais pelo conforto. Bom dia! Bom dia, meu amor. Tá feliz? Tô feliz, tô comendo sono. Tô feliz. E cara, gente. Agora a gente tem um cachorrinho. Vamos ali agora na padaria comprar pão. E a padaria nada mais é do que a lei. A lei. Na frente da nossa casa. Longe. Ai. Ai, tia. Bom dia, Manel. Bom dia. Você tá feliz? Tô muito feliz. Cuidei com a camisa duas vezes. Bequinha. Come on, everybody. Let's bora. Vamos lá. Eu nunca enchi o tanque de gasolina nesse carro, cara. Estamos juntos há tipo dois anos, cara. Que lindo. Nunca. Ô, tanque. Fala aí, cara. Completa. Não era gasolina. Era gasolina. Completa. Eu acho que ia esgotar de destravar o negócio. De tanta maçã rodava. A gente tá com dentro de chão. O carro tá com sucessão é? Que amor, Lara. Ele vai até saluzar. A gente sai aqui, ó. Tira foto, tira foto. Não dá sério. Zé, que a gente sai com ligado. Amanda, tira foto. Tirei. Dá um zoom. Dá um zoom. Dá um zoom. Tira foto, tira foto. 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 Oi, gente. Estamos aqui em Pirá. Pirá. Paramos aqui. Pra ir no banheiro. Dar uma espicada, né, Manil? Espicada nas pernas. Espicada nas pernas. Mas daqui pra ir descer agora só mais três horinhas. Vlogger. É isso? Vlogger. Vlogger. Vamos ganhar. Huuu! Oh! Vamos lá. Ah! Ah! Do, 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 give attach on the date. Ah! Ah! Tiraいい! Delega tem um boop aí. Fala! Jata, mica! O que é da manhã a justiça? O que é da manhã a justiça? Que prazer o que tornar! Música Música Estamos aqui no Morro do Chapéu Estamos já pertinho Agora direcer E é isso meus amigos Gente, eu vou aprender a dirigir Que é pra eu ficar intercalando com Lara Que é pra ela não ficar dirigindo sozinha No próximo ano a gente vai lá e revezando É no próximo ano, porque esse ano Abafa Música Música A Rebeca trouxe a Bará Coisa linda Cara, isso aqui tá muito bom, velho Deus abençoe a mãe de Rebeca Música 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 Agora tá chegando lá Chegando 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 Chegamos gente, tem que descer Meu Deus, chegamos Direto Bem-vindo a minha cidade natal Foi aqui que eu nasci Bem-vindos a Irecê Olha que lindo Não tem nem uma plaquinha dizendo Seja bem-vindo a Irecê Que vergonha Chegamos Estamos em Irecê Onde casa Oi gente Oi gente, eu sou do sul Mas já tô na Bahia Tem quanto tempo que a gente não se vê Três anos Meu irmão, tu tem um iPhone A gente tá rica Estou na casa dos meus pais Olha que coisa linda Olha que casa linda É a casa dos meus pais Rebeca, para Rebeca tá gritando Direto no meio do mercado Meu Deus, que vergonha Dança A gente tá aqui no mercado de Irecê Cadê o cartão Quem tá com saudade de Amandinha Gente, olha aqui Oi mãe Oi mãe Oi mãe Oi mãe Oi mãe Oi mãe Mãe, só assina Dá tchauzinho assim Vocês, dá tchau Puxa aí, Lara Puxa aí, Lara Pra ver se tá tudo certo Eu tô emocionada Tô muito emocionada Eu senti um tremor diferente Só pra vocês se porgunte Quem vem aqui Meu joelho Meu joelho travou Eu Fico Meu joelho travou Eu fui Meu joelho travou Eu tô emocionada A CIDADE NO BRASIL Oh Deus que haja transformação, libertação Pelo poder que há no teu santo nome, Jesus Brasil e profetizar sobre esse bairro Em nome de Jesus Cristo Batir nos corações em arrependimento, Jesus É tempo de se arrepender É tempo de voltar É tempo de voltar O fogo está te chamando O fogo está te chamando Manda, filha, manda, filha E assim os trabalhos que estão acontecendo agora Traga muito fruto A tolda, a del vida é punha A dama vem copiaros pa-deiro Às vezes todos esses dois encarcerados e presos Eu tô aqui porque eu quero que todo mundo É preciso saber que essa bíblia é real, as palavras estão vivas e as palavras estão vivas Jesus está vivo Amém Quando acontece o dia de todos os almas Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais subiu ao coração do homem O que Deus tem preparado Para aqueles que o amam O que Deus tem preparado Que queima Nós queimaremos por ti Porque agora a fé não pode ser por uma glória Que em nós é de ser revelada Vai pra rua Que está aqui com a tua mão A fé da glória Hoje é construído Tu és o santo de Israel Tu és o Senhor Nessa sorte é paz A tua palavra diz Que todas as ações Senhor Para ti São todos os outros achados Pois a vida Não vai ser por ti Pois a vida Não vai ser Não vai parecer Não vai parecer Não vai parecer Eu não sou daqui Na casa Volgarei Ele vem me buscar E com ele eu irei Que aquilo que está no seu coração Seja manifesto nesse lugar Sente o Senhor Veja o seu povo Sustente E faça valer a sua palavra Começando em meu coração Deus acompanha Tchau Deus acompanha Tchau Em nome de Jesus Amém 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 Vamos lá Vamos lá Tá preparada? Ó, novo integrante aqui Tá voltando agora Motocinto pequenininho 3, 2, 1 Tchau 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 Tchau